E aí pessoal ligado no canal MB Player, pessoal hoje eu vou trazer um vídeo de configurações básicas do Retrobat para jogar jogos de Playstation 2 no seu Retrobat, isso mesmo rapaziada, eu me surpreendi com a qualidade da emulação do Retrobat em jogos de Playstation 2 mas claro, isso não é muito simples de configurar né, mas eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo, então se essas dicas te auxiliarem de alguma maneira já peço que você deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal pois eu vou trazer mais vídeos sobre o Retrobat, sobre jogos retrô aqui no canal então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí que logo mais vai sair muitos vídeos aí de Retrobat e jogos retrô, beleza? Então a primeira coisa que vocês vão fazer rapaziada, é abrir o local do arquivo aqui do Retrobat, beleza? Eu vou deixar os arquivos da BIOS do Playstation 2 aí no primeiro comentário fixado vocês vão precisar colar esses arquivos que eu vou deixar aí na descrição aqui na pasta BIOS, não é dentro da pasta do PCSX2 aqui, beleza? vocês vão colar dentro da pasta BIOS aqui, então os arquivos da pasta BIOS que vocês vão pegar, vocês vão pegar os arquivos de dentro da pasta BIOS que eu vou deixar aí no primeiro comentário e vão colar dentro da pasta BIOS aqui do Retrobat, que é esses arquivos aqui, são todos esses arquivos aqui da BIOS do Retrobat, beleza? Depois, configurado isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o Retrobat, beleza? Vou abrir aqui o Retrobat com vocês Então eu tô aqui com o Retrobat aberto, manos Eu já tenho dois jogos aqui instalados aqui no Playstation 2, eu tenho o Midnight Club aqui e o Gran Turismo 4, beleza? Já testei os dois jogos, funcionou muito bem Depois eu vou trazer mais jogos aí pra vocês verem que realmente funciona a bagaça aqui, manos Daí, aqui no Retrobat, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar Start aí no controle de vocês, eu já tô com o meu controle ligado aqui, né? E vou aqui em Ajuste de Jogo, beleza? Vou lá embaixo aqui, ó, Configurações Avançadas por Sistema, beleza? Daí eu vou aqui no sistema aqui do Playstation 2 O emulador, eu deixo aqui nesse segundo aqui, ó, PCSX2 alto, beleza? Proporção do aspecto do jogo, deixo 16 por 9 Por que 16 por 9, rapaziada? Porque é mais ou menos a mesma proporção do meu monitor, mas vocês podem configurar aqui, beleza? Filtros de imagem eu deixo no automático, moldura automático, resolução interna Resolução interna, cara, eu tô deixando automático Mas eu tô pensando seriamente em deixar em 720p aqui só pra testar, beleza? Mas eu vou deixar automático por enquanto só pra fazer o teste aí com vocês, beleza? Aqui em vídeo, manos, eu deixo tudo no automático, beleza? Visualização da renderização Eu deixo aqui em textura Filtering Eu deixo Billenar, Playstation 2 Aqui no filtro Anius Trópico Eu deixo 8X, beleza? Eu não deixei no 16X ainda Mas dá pra testar, beleza? Dá pra testar ali no 16X Pra tirar aquele anti-serrilhado, beleza? Inclusive aqui no anti-aliasing Dá pra botar aqui sim ou não, beleza? Eu vou deixar no automático por enquanto Só pra gente testar aqui, beleza? Então, basicamente, rapaziada Basicamente é isso É isso que vocês têm que fazer aqui Tranquilo? E a questão do memory card, né? Eu não cheguei a falar pra vocês aqui Mas é importante Vocês configurarem o memory card Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Primeiramente a gameplay E depois a gente vê a questão do memory card, beleza? Vamos aqui na gameplay aqui do Midnight Club Beleza? Do Midnight Club Que ele é um pouquinho mais pesado aí Que o Gran Turismo Espero que dessa vez a gameplay apareça aí pra vocês Porque eu gravei ali O de Super Nintendo ali E não saiu a gameplay direitinho Mas vamos lá Podem ver que Por enquanto tá tudo normal aí Né? Tá rodando liso Tá ligado? Tá rodando liso Tá bem E a qualidade da emulação é sensacional, rapaziada Não... Praticamente não dá travamentos aqui Não é que nem outros emuladores, né? Que só nessa parte aqui Já trava tudo no... No Midnight Club Vamos continuar a carreira aqui Que eu já joguei uma corrida ali Só pra testar, né? Beleza? E tá aí, mano O que a gente vai fazer aqui? Como é que é mesmo a questão do... Aqui, ó A gente vai ter que vir aqui? Ou não? Ah, não Podem ver que tá liso o jogo, mano Eu tô vendo que ele tá com uma resolução dinâmica Resolução dinâmica interna aí Que a gente pode... Aplicar lá em filtros Pra tirar essa dinâmica... Essa resolução dinâmica interna Beleza? Ah, em batidas aqui ali Eita porra Eita? Ah! E é isso aí, rapaziada Chegamos aí, ó Na corridinha aí Ó, deu uma travadinha, mas Tá tranquilo Cara, a emulação do retrobat Tá sensacional, mano Tá sensacional, não tem nenhum travamento Depois a gente vai dar uns filtros Ali nos gráficos, ali pra ver se melhoram Um pouco os gráficos, mas a princípio Pra mim, cara, os gráficos estão bem de boa Tá ligado? Tem um pouco de serrilhado aí e tudo mais Mas isso aí tinha no Playstation 2 também Tá ligado? Então bora lá Eu não sei nem mais Largar direito aqui nessa bagaça Eu acho que eu vou atirar essa música aqui Porque senão vai dar problema de direitos autorais Essa bagaça, tá ligado? Volume da música aqui Beleza Ei 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 Busão O busão aqui me atrapalhou, rapaziada O busão aqui Baf Eu não sei nem Puta que pariu O que que aconteceu, hein? O que que aconteceu com a gente? Mas já alcançamos Rapidinho Essa aqui é a emulação básica Beleza Daqui a pouco a gente já vai Para as configurações mais avançadas Para ver se a gente consegue Dar uma melhorada nos gráficos Eu adorava esse tipo de jogo Assim Arcadezão, tá ligado? Que não tinha simulação de De direção E aquelas palhaçadas todas Tá ligado? Eu gostava desse tipo de joguinho aqui, mano Podem ver que é Bem fora da realidade, né? Então tá aí Concluímos aí a corrida, beleza? A gente pode continuar aqui o race Mas eu quero Vamos ver se a gente consegue salvar o status aqui Acho que não Dessa vez não Vamos fazer então A emulação um pouco mais avançada aí Beleza? Vamos lá A gente vai aqui Apertar start, né? Ajustes de jogo Vamos aqui Configuração avançada por sistema Vamos aqui em Playstation 2 Filtros de imagem A gente vai deixar assim mesmo Tá ligado? O que a gente vai aplicar aqui, rapaziada? Vamos aplicar o... Cadê? 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 Resolução interna Rapaziada Eu deixei no automático aqui Mas vocês viram que tava meio Meio esbagaçado ali o bagulho, né? Vou deixar nativo Playstation 2 Ou melhor 2x720p Beleza? Configuração do controle Deixou automático Vídeo aqui Vamos ver Deixou automático Visual Renderização visual Vamos ver Textura A gente deixa automático Na verdade aqui Ele diminui a textura, né? De acordo com a performance Então por isso que Vamos botar aqui nenhum, então Textura e preload nenhum Anti-análise Vamos botar sim Filtro bilenário Deixa no automático Filtro trilenário Deixo o Playstation 2 Filtro anioscópico Vamos botar em 16x E só com essas alterações aqui Eu garanto que vai melhorar bastante Os gráficos Vamos ver se não vai piorar A jogabilidade Beleza? Bora lá então Tchau E aí Obrigado. E vamos continuar a carreira aqui e vamos ver qual é que é. Ó, já melhorou demais os gráficos aqui, mano. Melhorou assim a 100%, rapaziada. Melhorou 100%. E tá sem travamento ainda. E tá boa. Pode ver até pelo som do carro, né, que não tá tendo travamento nenhum, rapaziada. E vamos começar aqui a corridinha aí, só pra ver se dentro da corrida aí tá pegando normal aí. Rapaziada, tá muito gostosinho de jogar isso aqui, mano. Muito gostosinho mesmo. Melhor emulador de todos. Esse aqui é o melhor emulador de todos, mano. Se quiserem que eu traga configurações de outros núcleos aí, só deixa aí nos comentários que eu posso trazer aqui no canal, beleza? Inclusive eu quero testar essa belezinha aqui nos jogos de Playstation 3. Então deixa aí nos comentários aí se vocês querem que eu traga aí testes no Playstation 3, beleza? Playstation 2 aqui foi fichinha aqui pro retrobate, beleza? Podem ver aí que tá sensacional, mano. Tá bom demais, rapaziada. Eu tô impressionado. É como se eu estivesse jogando Playstation 2 mesmo, tá ligado? Não tem travação nem nada. Os controles estão bem responsivos, não tem atraso nos comandos aqui. Tá muito bom de jogar, muito bom mesmo. Não é balela não, tá muito bom mesmo. E é isso aí, meus caros. Midnight Club 3 no retrobate. Quem diria, hein? Quem diria? Muito bom, cara. Muito bom o emulador. Muito bom mesmo. O cara que criou esse emulador aqui tá de parabéns. Tranquilo, mano. Então, vamos dar uma olhada aqui. Outra paradinha aqui que eu quero fazer. Ó, demorou aqui um pouco pra renderizar as texturas, mas... Tá muito bom o jogo, mano. Muito bom de jogar. Vamos pegar aqui... Vou sair aqui do retrobate e vou mostrar pra vocês onde fica a configuração do memory card. O memory card também eu vou deixar aí na descrição. O link pra vocês estarem pegando aí a pastinha dos memory card, beleza? Aqui eu vou abrir o local do arquivo, beleza? Vou abrir o local do arquivo aqui. E eu vou... Aqui em emulators, beleza? Eu vou aqui em emulators. E aqui em emulators, eu vou aqui em PCSX2, beleza? Daí eu vou abrir um desses dois. Eu configurei nos dois. Eu, se fosse vocês também, configurava nos dois. Eu vou aqui em Playstation 2. Vou aqui em settings. Vou aqui... Abrir, né? A configuração aqui dos settings. Aqui na... Na pasta memory card. Eu escolhi aqui a pasta que está... Os memory cards aqui salvos, beleza? Então... Aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Os memory cards estão aqui, ó. Nessa pastinha. Daí eu clico na pastinha, seleciono a pasta e já era, beleza? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso, rapaziada. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E a pasta memory card está aqui, ó. É essa pastinha aqui. Eu vou deixar essa pastinha na descrição aí. É só vocês colarem pra dentro dessa pasta aqui, beleza? PCSX2, que está dentro dessa pasta aqui. Emulators. Então, pegaram o caminho aqui, ó. Abri o local do arquivo. Cadê? Emulators. PCSX2. E vocês vão colar aqui dentro. Daí é essa pasta aqui. Memory cards. Daí vocês vão colar a pasta inteira, tá ligado? Não é que nem os arquivos de BIOS lá. Que vocês iam pegar só os arquivos e jogar pra dentro da pasta BIOS lá do... Do retrobat, beleza? Mas, basicamente é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus e falou!